Eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu tenho gabarito, tenho condições pra ser um dos maiores jogadores de golfe do mundo. Sim, claro. Não, é verdade. Eu podia ser um Tiger Woods, um NL, um Phil Mickelson. Porque eu sou um bom jogador. Mas, meu, eu tenho uma preguiça de tirar a bolinha do buraco. Ah, que louco. Ah, o problema é esse. Pegar no taco, então, nem pensar. Eu coloco e tiro a bolinha pra você. Já, já.